Oi gente, começando mais um vídeo pra vocês. Tô aqui deitada no sofá, relaxando, acho que eu tô ficando um pouco gripada, mas eu tô separando os vídeos de comprinhas de Natal pra vocês e vou mostrar pra vocês hoje nesse vídeo tudo que eu comprei de Natal nesse mês de dezembro. Eu não sei se vai dar tempo de colocar tudo, porque ainda faltam os presentes pra eu comprar. Eu não sei se eu vou estar colocando os presentes pra vocês verem, mas qualquer coisa eu mostro lá no Instagram. E essas foram as comprinhas que eu fiz até o dia 20. Essas são as comprinhas que eu fiz até o dia 18, mais ou menos. Então, eu vou ver se tiver muita compra ainda, eu coloco no vídeo de comprinhas de janeiro, mas vou ver. Aí já tô editando esse vídeo pra mostrar pra vocês que tem bastante coisa. Então é isso, espero que vocês gostem do vídeo, dá like, compartilha, curte e me perdoa que eu tô com essa vozinha, essa carinha de desanimada, mas é que eu tô ficando gripada mesmo, tá mudando o tempo aqui. Hoje tá até chovendo, um milagre. E é isso, espero que vocês gostem do vídeo. Beijo. Vou mostrar pra vocês as comprinhas que a gente fez. Walmart, Target e... É... Walmart e Target. Nesses daqui. E acho que o guardanapo foi na 9900. Aqui eu vou mostrar o de cozinha e depois eu vou mostrar as besteirinhas, né? É... Então, eu comprei essa forminha de cupcake pro Natal, que foi um dólar no Walmart. E é muito fofinho, aqui tem os negócios pra você colocar, ó, tá vendo? No cupcake. Gente, esse barulho de fundo é a Lila bebendo água. E... Ai, gente, na Target o Mesh comprou essa Nutella grande e olha essa Nutellinha, que fofa que ele me trouxe. Eu falei, meu Deus, eu não vou conseguir comer essa. Eu nunca tinha visto pequenininha assim, é muito fofinha. Vocês já viram? Comentam aí. E... Eu adoro Nutella, né? Assim, não Nutella em si é a marca. Eu amo esse... Resen... 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 Ah, não sei falar. É... Que é tipo... Como que fala? Amêndoas, né? Com chocolate, alguma coisa assim. E eu amo qualquer marca, assim, que a pessoa me der, comprar. Eu adoro. Tanto é que eu comprei no... Ah, eu comprei no 9900. Eu vou mostrar pra vocês. E... E eu deixo aqui e dura muito tempo, né? Então, assim... Gente, eu achei muito fofinho. Eu queria muito mostrar pra vocês. E ele me trouxe e eu tinha comprado no 9900. Ai, vê se pode, né? Aí, gente, ele comprou esse negocinho aqui, que é tipo uma bolacha de quatro queijos pra gente experimentar. Que essa marca aqui é bem famosa. E a gente assiste um programa que eles ficam experimentando comida. E aí, o Matt chega, que chega doido pra experimentar também. Aí, eu comprei esse guardanapo muito fofinho, que é pra combinar com essa toalha aqui, ó. Pra combinar com essa toalha. E achei muito fofinho. Joguinho. E, gente, eu não uso toalha de pano. Eu uso toalha de plástico. Me julguem. Sou pobre. E... Comprei essa daqui também, pra colocar. Eu vou colocar essa agora e no dia de Natal eu vou trocar por essa daqui. Que eu achei mais bonitinho. Mas até o dia de Natal eu fico com essa. E... Peraí que eu vou pegar os outros lá da 9900 pra mostrar aqui. Gente, agora eu vou mostrar pra vocês as comprinhas que eu fiz na Dollar Tree, que eu fui. E são comprinhas pequenininhas, assim, nada demais. Mas eu quero mostrar pra vocês. Ó, eu comprei esses lacinhos porque eu comprei... O Matt comprou tipo uma... Guirlanda que fala, né? Tipo um negocinho de enfeite, de bolinha. Que eu acho que vai ficar muito fofinho se eu colocar esses lacinhos. Vocês vão ver quando eu fizer o vlog da decoração. Provavelmente eu vou fazer, né? Eu só não sei se eu vou montar a árvore. Que minha árvore tá na garagem que a gente alugou. Pra deixar algumas coisas. E eu não sei se eu vou conseguir pegar, na verdade. Porque tem bastante coisa. Bastante caixa. Então, não sei. Mas comprei esses lá, sim. Aí, gente. Eu comprei esses cílios na loja de um dólar. Porque eu nunca colhei cílios postiço. E eu comprei esse baratinho pra eu ver como que fica. Se eu gosto. E aí eu vou testar. Nunca usei nada disso. Então, é mais pra testar mesmo. Aqui, gente. Comprei cartão. Acho que vem... Gente, eu nem sei. Eu nem olhei. Eu peguei... É. Doze cartão e doze envelope. Que eu quero mandar pra algumas pessoas. Pra alguns seguidores. Vou fazer um sorteio. De doze seguidores que vão receber cartinha minha. E... Aqui eu comprei esse negócio de decoração. Que é tipo esse daqui que eu comprei ontem também, ó. De colocar na parede. Tá vendo? Pra decorar. Mas eu ainda não achei um lugar que eu quero pôr ele. Aqui tem banana, gente. Preciso colocar na geladeira. Olha, a banana aqui a gente coloca tudo na geladeira. Não deixa nada fora da geladeira, gente. De comida. É... Aqui eu comprei esses negocinho de... Nossa, esse negócio falta glitter, viu? Esses negocinho de fazer... Colocar na cabeça. Porque eu quero fazer um vídeo de maquiagem com esse... Com esse negocinho. Muito fofinho. E também usar na noite de Natal. Esse daqui eu comprei pro Match. Na verdade, assim. Se eu e o Match não usar, é a Lilo e o Bruce, né? Tipo, a gente usa. E eu acho que eu tenho mais aqui. Mas eu não sei aonde que tá. Preciso... Deve estar na garagem que a gente alugou, óbvio. Aqui, gente, muito fofinho, olha. Vou ligar pra vocês. Gente, um dólar. Muito fofo. Olha que gracinha. E esse eu vou dar de presente. Olha, esse aqui é muito fofinho. Por que eu tenho que desligar, senão eu gasto a bateria do negócio, né? E aí eu comprei chocolate, gente. Tipo, aqui com a embalagem de Natal. E eu quero deixar nessa xícara aqui, ó. Que eu ganhei da amiga do Match. E aí eu coloco, tipo, umas balinhas aqui, ó. Aí eu vou colocar chocolatinho também. É uma delícia, né? Depois do almoço, eu vou comer um chocolatinho. Comprei esse também. E esse de boneco de neve. Que fofinho. Acho que esse que eu comprei ano passado, que eu gostei. Muito gostoso. Só que eu acho que o pacote tá menor. Não sei. Tenho a impressão que o pacote dele tá menor. Mas eu vou deixar na geladeira enquanto isso. Chocolate também coloco na geladeira, gente. Aí aqui, gente, eu comprei esses negócios de árvore. Aí o negocinho daqui soltou. Esse daqui eu vou dar de presente pra minha sogra. Esse daqui eu vou dar de presente pra minha mãe. E esse daqui eu vou dar de presente pra uma vizinha muito querida. E ainda falta comprar mais alguns. É verdade. Eu esqueci de alguns. Ai, Jesus. Tem que voltar no Dollar Tree. Que sacrifício, né? Mas eu acho que eu vou voltar na 99 cents. Porque eu tenho mais opção de enfeite. Então é isso, gente. Foi as comprinhas, né? Que eu fiz. Aí já até coloquei a toalha na mesa. Que vocês viram no vídeo anterior. No vídeo anterior, não. Um pouquinho anterior a essa parte. Espero que vocês gostem, gente. Gente, tá o barulho da secadora agora. Pra fazer esse vídeo pra vocês. Uma hora é a lavadora. Outra hora é a secadora, né? E... O que você quer, Lilo? Não? Tá pedindo... Assim... Deita na cama. Deita. E... Lá no Trader Joe's, eles vendem esse calendário de Natal. Que são 30 chocolates. 24 chocolates. Tô doida. E aí você come um chocolate por dia no Natal. E às vezes é tipo um game, uma mensagem, sabe? Tipo, é bem fofinho. E custa um dólar. Só que só vende um dia. E tipo... Some, né? Porque todo mundo quer. É a coisa mais fofa do mundo. Esse daqui é tipo um joguinho, ó. Ai, gente. Eu acho muito fofo. E eles vendem o de... O de Natal também. Ou de... Natal não. Tô doida. O de cachorrinho. E aí a gente compra um pra dar pra eles. Aí a gente intercala. Tipo, um dia um ganha, outro dia o outro ganha. Só que a gente substitui quem não ganha por outro ossinho. Que é de peixe. É super caro. 6 dólares. É mais caro que o das pessoas. E também compramos esse negocinho aqui. Que é tipo uma guirlanda. Pra decorar, ó. Tá vendo? E como eu tenho a lareira. Eu tô pensando em decorar ali, ó. Tá vendo? Colocar tipo... Bem aqui, ó. Nessa parte. E é isso, gente. Mais comprinhas pra vocês. E aí Gente, vou mostrar pra vocês umas comprinhas que eu fiz lá na Forever 21. Eu fiz pelo aplicativo. E fui buscar na loja. Bem facinho. Que as coisas que eu queria entraram em promoção. Aí eu vou fazer um videozinho aqui pra vocês. Olha a maturidade zero da pessoa. Vou mostrar as primeiras meias. Comprei essa meia de Natal. E essa daqui. E, gente, tava 1 dólar e 59 centavos. Aí eu não resisti. E, geralmente, o preço delas é uns 3 dólares. 2,50. Aí tava em promoção. Aí comprei essa máscara pro meu pé. Porque meu pé é muito seco, né? Que fala. E eu já tinha comprado pelo site. Já tinha retirado. Mas era de outra cor. Eu não lembro se era a mesma marca. E aí eu adorei. Eu falei, vou comprar essa daqui pra ver se eu gosto. Aí, quando eu for fazer, eu mostro pra vocês no Instagram. E aí comprei essa escovinha que eu tava querendo faz tempo. Que ela entrou em promoção. Eu não tenho certeza do valor agora. Mas eu acho que ela era uns 6 ou 8 dólares. Eu paguei 4 e pouquinho. 4,50, eu acho. Com desconto. E ela é bem fofinha, ó. Aí eu quero deixar do lado do meu espelho. Porque, às vezes, eu, tipo, não... Na correria, a gente só quer pentear correndo, né? E essa escovinha é super prática. Até pra levar na bolsa, em viagem. E eu achei ela demais. Mas eu testei ela até. Adorei. Gente, mostrar pra vocês a comprinha que eu fiz ontem na Hobby Lobby. Eu comprei esses enfeitinhos de árvore. Na verdade, eu nem sei se eu vou montar árvore esse ano ainda. Porque tá na garagem que a gente alugou, né? Porque não cabe tudo aqui na nossa casa. Mas tem muita coisa. Mas eu comprei esses 3 enfeites de árvore, olha. Que são de cachorro salsicha. E essa daqui é a Lilo. Esse daqui é o Bruce. E esse daqui é, tipo, eu amo meu cachorro. Eles são muito fofinhos. Eu fiquei doida. Eu pirei quando eu vi. Eu falei, meu Deus, eu preciso. Na verdade, não preciso, né? Mas fiquei desesperada. Aí eu comprei também essa caneca aqui, gente. Na Hobby Lobby. E tudo tava 50% de desconto. Então, eu aproveitei. Ela de R$7,99 eu paguei R$3,50. Muito bonita. Adorei essa caneca. Aí eu comprei uns stickers aqui, gente. Que eu quero fazer umas caixinhas com docinho. Pra decorar a mesa. No Natal. E aí eu comprei esses negocinho. Ó, árvore de Natal. Candy Cane. E o pinguim. Comprei pouquinha coisa. Não comprei muito, não. Evitando gastar, gente. Comprei esses guardanapos do Tanques Given. Que tava 80% de desconto. Tipo, ele era... Ó, R$6. Eu paguei R$1,20. E, gente, vem bastante, ó. Aí eu vou deixar guardado pro ano que vem. É bom. Essas coisinhas de promoção você deixa estocado. E aí eu comprei esses pratos, ó. Mas eu burra. Achei que tinha comprado quatro. Comprei três, gente. Vou ter que voltar lá pra comprar mais um. Porque eu gosto do jogo de quatro, né. E são pratos grandes. E R$1,99, gente. Super baratinho. Esses daqui eu paguei tudo R$1,50. E esses daqui também. Tudo R$1,50. Eles eram R$3 cada. Então é isso. Mais comprinhas de Natal. Gente, acabei indo lá. Hoje é o dia seguinte do vídeo que eu gravei. Que eu tinha comprado só três. Aí eu fui lá e comprei mais três pratos. E aí depois eu vou comprar prato branco. E mais guardanapo. Isso daqui é de pia. De colocar na pia, né. Pra secar a louça. Mas eu quero comprar, tipo, guardanapinho. Pra fazer a decoração do Natal com esse xadrez também. Ou branco também, né. Ficar legal. Tipo uns paninhos brancos como guardanapo. Amarrado no afitinho. Fazer algum enfeitinho de Natal também. Pra mesa. Quero fazer algo assim. Então por isso que eu fui lá pegar mais três pratinhos. E tinha bastante até lá. Pensei que ia acabar por causa da Black Friday. Que foi logo na mesma semana. Mas tinha, ainda bem. Ah, gente. Depois quando eu for lá em cima eu vou mostrar o outro. A gente comprou esse puzzle aqui também. Que a gente achou super diferente. É um puzzle... É um quebra-cabeça 3D, ó. Olha como fica lindo. A gente comprou na Amazon. Foi baratinho. Só não lembro o preço pra falar pra vocês. Mas a gente comprou esse. Comprou um dragão. Que o Matt adora dragão. E um cachorrinho. Tipo salsicha. Depois eu vou mostrar pra vocês também. Gente, agora eu vou mostrar pra vocês as comprinhas que eu fiz lá na Big Lots. Que eu fui essa semana. E eu comprei as coisas pra árvore de Natal. Porque eu queria tudo mais ou menos dourado. Com xadrez preto e branco. E meio vermelho. Tipo uma misturego assim. Eu queria ver como que ia ficar. Mas ainda não comprei muita coisa em vermelho. Pra não... Tipo, não sei se eu ainda vou colocar, sabe? Só o dourado e o preto e o branco mesmo. Aí comprei esses flocos de neve aqui. Que de 4 dólares tava por 2. Era 50% de desconto nesse. E eu achei bem fofinho. Ele é bem glitter, ó. E acho que vai durar por muito tempo. Porque tem que ser assim também, né? Comprar uns negócios que vai durar. Aí comprei, gente. Esse enfeite aqui. Que eu achei a coisa mais linda. Eu fico olhando ele. Eu tô apaixonada. Porque ele... Não sei se no vídeo dá pra ver. Mas ele tem um brilho. E ele tem uns que é tipo meio transparente. Tipo, parece que tem água dentro. Glitter. Eu não sei. Ele vai ficar lindo na árvore. Eu fiquei muito apaixonada. Eu sei. É muita coisa. Mas eu estou apaixonada. E eu acho que Natal é exagero. Assim. Não de cores. Mas de coisa. Sabe? Quando você escolhe um tom pra sua árvore. Eu acho que fica muito bonito você colocar bastante coisa. Aí, ó. Eu comprei essa saia de árvore de Natal. Mas ela é muito pequena. Só que não tinha da grande. E aí eu falei. Eu vou pegar ela porque... Mesmo pequena. Eu acho que vai ficar legal na árvore. Porque eu posso forrar com um pano branco embaixo. Deles. Então... E também... Pano branco não. Um pano escuro, né? Porque... Como eu tenho cachorro preto. Os pelos caem tudo no branco. Então, branco não tem como no chão, gente. Impossível. Quem tem cachorro sabe o que eu estou falando. E aí comprei essa botinha. Que eu quero colocar na árvore também. Eu quero fazer um L de Lilo aqui. E um B de Bruce. Porque eu não achei. Eu ia comprar duas. Mas não tinha mais. Era a única. Acho que é porque é baratinho. Tá vendo? E aqui o pessoal gosta muito desses xadrez. Esse ano eu estou viciada. Eu estou comprando xadrez. Aí, gente. Comprei esse... Esqueci o nome disso. Esse brilho aqui para a árvore. Mas ainda não sei se eu vou colocar. Porque eu comprei esse enfeitinho aqui. Mais delicado. E eu comprei outra correntinha. Então, não sei se ele vai tampar. Aí eu estou pensando. O que eu vou fazer? Se eu uso ou se eu não uso. E aí eu comprei as bolinhas, gente. Só que eu comprei as bolinhas pequenas por enquanto. Que eu não achei as que eu quero, né? Na verdade, eu não fui na loja que eu quero ver. Na Big Lotus eu não achei as bolinhas grandes do jeito que eu queria. Que eu quero umas que tenham um detalhe branco. Então, eu acho que eu vou comprar pela internet. Ou não. Não sei. Ainda estou resolvendo. Mas eu gostei delas serem pequenas. E tem bastante dentro. Acho que é... Ai, nem sei. Estou quebrando tudo aqui. 32, ó. 32 bolinhas. E tem de glitter. E faz com que eu adoro glitter na árvore, gente. Acho lindo. Aí, ó. Estava em promoção essa caixa com todas essas bolinhas. Acho que foi 3 dólares, se eu não me engano. 2,99. E aí, como a gente tem outra árvore. Não sei se a gente vai montar no quarto ou no escritório. Aí, a gente vai usar elas. Vou deixar para o ano que vem. Porque eu sempre uso uma cor ou outra. Que nem vermelho, ó. Se eu for usar vermelho junto com dourado, eu já tenho as bolinhas, sabe? E vem bastante, ó. 50 bolinhas. Quer ver? 50 bolinhas por 3 dólares. A gente achou muito barato. E aí, a gente comprou. Então, essas foram as comprinhas. Essas foram as comprinhas da Big Lodge. Da loja que em breve tem bagunça ali, ó. Tudo bagunça. E em breve eu vou mostrar para vocês. Não sei se já vai estar no canal quando eu colocar o vídeo de comprinhas de Natal. Ou se eu vou postar depois. Mas dá uma fuçada aí no canal que vocês vão ver. Eu vou ver se eu consigo colocar, tipo, como sugestão para vocês clicarem aqui. Mas eu ainda não sei fazer, tá? Estou aprendendo. Então, se não tiver, fuça no canal. Ou manda uma mensagem lá no Instagram, aqui nos comentários mesmo. Para saber quando que sai o vídeo. Ai, gente. Coloquei a flor aqui do lado, né? Porque não tem mais lugar aqui na frente. De tanta coisa que já tem. E coloquei ela aqui do lado. Ficou linda. Ficou brilhando, ó. Adorei. Aí, gente. No Walmart. Eu comprei. Nossa, eu fui em um monte de loja ontem. Porque o Matt pegou fogo e a gente conseguiu ir nas lojas ver as coisas, né? Que ele gosta de ir comigo. Aí, a gente comprou esse negocinho aqui de tirar as coisas do forno, ó. Ele estava 80 centavos. É tipo uma luvinha para você segurar as coisas quentes do forno. Aí, comprei esse negocinho aqui que é um dólar. Aqueles docinhos. Mas eu comprei para pendurar na árvore. Porque eu não gosto de comer esse doce, não. Ele parece um pirulito, mas assim, ai, não consigo gostar dele. Eu não sei porquê. Tipo, eu até como um pedacinho, mas ele inteiro não. Então, eu compro para deixar na árvore. Tinha comprado ano passado, mas não sei onde foi parar. Devo ter jogado fora. Porque é doce, né? Tem que jogar fora. Mas eu uso mais como enfeite de árvore mesmo, gente. Eu uso doce. Porque se alguém quiser chegar na sua casa e, tipo, comer, vai estar lá. E ele dura. Ele, tipo, não estraga fácil, sabe? E aí, gente, ó. Esse daqui é um... Ah, esqueci. É um negócio que você coloca o cartão de presente dentro. Mas eu comprei um. Que é uma bolinha da Ferreiro. Eu pendurei na árvore. E eu falei, ah, eu quero pendurar um desse na árvore. Eu achei muito fofinho. Tipo, umas bolinhas diferentes, né? E aí, gente, compramos essa toalha de mesa. Que é de cachorrinho e de gatinho, ó. Mas é no tema de Natal. E eu adorei. Achei muito fofinho. Aí compramos. Essas foram as comprinhas do Walmart. Essas foram, né? Aí, gente. No Walmart, eu comprei essas leggings aqui. De bolinha. De Natal. É... Tudo por 4 dólares. Eu comprei preta também. Acho que eu comprei 3 pretas. É... Duas pretas. Uma cinza. Uma de bolinha. E uma de Natal. Por 4 dólares cada uma. E assim, eu tenho comprado legging lá no Walmart. E, tipo, pro dia a dia. Eu adoro. Eu acho super confortável. É... Eu tenho duas leggings que eu paguei mais caro. E as do Walmart duram quase o mesmo tempo, assim. É... Só que as minhas já estavam meio passadinhas. Aí eu falei. Eu vou comprar umas novas agora. Aí comprei. Bem baratinho. Olha essa de bolinha. Que fofinha. Ai, gente. E, às vezes, assim. Eu não ligo pra esse negócio de... Tipo, ai, tô muito brega pra sair. Às vezes eu quero sair de pijama pra... Pro Bruce fazer xixi. Pra Lilo fazer xixi. E eu ponho uma legging assim. E vou embora. Só não saio de pantufa porque suja. E aqui o povo não liga muito pra isso. Eles saem meio de qualquer jeito. E ninguém fica reparando em ninguém, sabe? Então, a gente se sente à vontade pra fazer essas loucurinhas. E não confortável. Ainda mais agora que tá vindo o inverno. A gente não fica trocando de roupa toda hora, né? Dá mó frio. Toma banho de acirveste. Fica quentinho. Esses dias eu tava andando com o pijama dos Black Trout Boys lá fora. Mas ele parece um agasalho. Não parece um pijama. Gente, aí lá na Big Lots eu comprei esse kit. Ai, meu Deus. Eu não me segurei dessa vez que eu fui lá. Eu comprei tudo de cachorro salsicha. Porque, quem sabe, eu tenho dois cachorrinhos salsicha, né? E eu fico me segurando muito. Ai, tá arriscadinho. Agora que eu vi. Eu fico me segurando muito pra... Pra comprar. Porque eu sei que se eu começar a comprar, eu não paro. E aí eu tenho comprado umas coisinhas aqui, umas coisinhas ali. Aí quando eu fui ver, ó. Comprei a caneca. Comprei o negócio de segurar a foto. Que eu vou pôr a foto deles. Comprei uma saboneteira. Esses dois eu quero pôr no banheiro. A foto e o negócio de sabonete. Esse daqui, eu nem sei pra que que serve isso, gente. E eu quis. Não sei pra onde que põe isso. Não faço ideia. E eu falei, eu quero. É muito lindo. Ele fica rodando. Eu não sei o que que é. Acho que é pra pôr prato. Alguma coisa assim, né? Eu achei maravilhoso. E a caneca, gente. Que eu já tava desolha há maior tempo isso daqui. Ainda não consegui trazer a vela. Que eu vou ver se eu compro no site. Acho que eu só consigo algum desconto. E tem mais umas duas coisinhas, assim, que eu queria. Mas eu falei, não. Ah, almofada. E acho que mais um enfeite. Mas eu falei, eu vou comprar no site depois. Porque entra em promoção, né? Então, eu peguei os que eu mais queria, entendeu? Esse daqui, eu achei uma gracinha também. De pôr foto. E aí, eu comprei por um dólar esse sabonete líquido de mãos. Que aí, eu vou colocar aqui dentro. Na verdade, eu tenho outro lá no banheiro. Mas eu vou colocar esse daí novo. E vou subir esse pro outro banheiro que eu tô sem. Tem um banheiro que tá sem. Então, eu vou trocar. Ai, gente. Não aguento. Tento ser... Tento comprar pouco, mas às vezes não dá. No Natal, eu fico doida no Natal, gente. O ano inteiro eu me segurei. Mas no Natal, eu fui louca. Gente, fui na Target ontem e achei esses pratos lindos, ó. Por R$2,50. Eu achei eles muito bonitos pra ser R$2,50 e eu peguei dois. Mas eu tô naquelas de pensar, né? Devia ter pegado quatro, sempre. Aí, eu vou ver no site se tem mais. Aí, eu pego no site também. Porque eu sempre pego pra mim e pro Matt. Mas aí, eu falo, e se nem visita? Vamos fazer o conjunto de quatro, né? Igual os pretos lá da Hobby Lobby. E eu achei que... Tipo... Eles não são vermelhos. Eles são um... Meio laranja escuro, sabe? Eu achei bonito pra Thanksgiving. Aí, ó. Esses pratos do Ikea que a gente comprou. É só colocar no meio. Olha como fica bonito. Coloca um guardanapo de assim, ó. Laranja. Com algum detalhe laranja. Vai ficar, tipo, uma mesa linda, né? Aí, aos poucos, eu tô fazendo conjuntinhos diferentes. E prato branco, você pode usar com qualquer cor. Então, tô adorando essas ideias de... De mesas diferentes. Gente, mostrando pra vocês umas comprinhas de roupa que eu fiz na Rose, no Walmart. É, mostrei do Walmart. Falta mostrar da Rose e da Forever 21. Tava esperando a Forever 21 entregar. Comprei essa blusinha aqui na Rose. Paguei 8 dólares. Eu tava doida por uma blusinha... Blusinha... Blusinha de malha, assim. E ela é ótima. Ela é super quentinha, sabe? E a manga dela é até a metade do braço. Por isso que eu gostei muito. E aí, gente. Comprei outra blusinha. Que eu gosto de blusinha comprida. E ela também foi 7,99, ó. E ela é de cor de berinjela. É Eggplant que fala. Aí, gente. Na Rose também eu achei esse casaco. Gente, sério. Esse casaco maravilhoso. Deixa eu ver se eu consigo mostrar pra vocês aqui. Ó. Como ele é. Por 12 dólares. Eu achei ele super quentinho. Porque lá tem... Dá colo 1. Tem várias. Só que em Vegas não faz tão frio assim. Mas agora, no final do ano, faz um friozinho que... É bom você ter um casaco assim, sabe? Então, eu vi que ele encheu de pelinho. Mas eu vou dar uma lavada pra ver se... Se melhora. Mas eu achei super barato. E assim... Eu falei, eu não vou usar muito. Então, não compensa eu comprar... Um... Um casaco muito caro. Ó. Foi 12,99. E eu achei ele ótimo. Sério. Tem um bolsinho aqui. Tem um bolsinho lá embaixo. E tem uma faixinha. Mas a única coisa que eu não gostei muito é que ele encheu um pouquinho de pelo. Aí, gente, eu comprei uma blusa na Forever 21. Só que eu acho que eu comprei com... Eu não sei se o site marcou errado. Porque foi no dia do Cyber Monday. Eu não sei se o site marcou errado o tamanho. Ou se eu que fui muito louca e peguei errado. É que eu tava quase dormindo na hora que eu vi a promoção. Eu peguei um tamanho muito grande pra mim. Tipo, geralmente eu uso o G, né? Ou o GG na blusa. Depende do modelo. Que nem a jaqueta. Essa jaqueta aqui, que eu também comprei. Ela é GG. Mas esse, ele é tipo o mais do GG. Então, sem condições de eu usar. Eu vou ter que devolver. Aí, gente, também comprei dois cachecol. Um de Natal. Que saiu, acho que ele tava de 12 dólares por 2,99. Foi bem na Cyber Monday. E esse daqui também. Foi 2,99. E era, acho que, 14 ou 15 dólares. E faz tempo que eu tava de olho neles pra comprar. Só que eu falei, eu vou esperar os dias de promoção. Porque eu tenho certeza que vai ficar mais barato. Aí, também comprei, gente, uma pantufinha de Renan. Olha que fofinha. Que eu tinha visto na loja. Aí, gente, ela de, acho que 12 dólares, ela tava 3,99. Alguma coisa assim. E ela vende super bem aqui. Eu tava muito de olho nela. E, gente, por último, vou mostrar a jaqueta que eu comprei. Eu comprei essa jaqueta aqui, ó. Ela de quase, acho que era de 35, de 25 ou 35 dólares. Eu paguei nela, vocês não vão acreditar. Nem 5 dólares. E ela, tipo, é grandinha assim, sabe? Que eu gosto dela um pouquinho mais folgadinha. Aí, peguei um tamanho maior do que o meu. E, ó, gente, eu adorei. Sério, o material dela eu adorei. Ela é bem macia, sabe? Aquele jeans bem macio. Tem gente que fala que não compensa comprar na Forever 21. Mas eu acho que algumas roupas ainda sim compensam. Você paga barato e é bom. Então, foi essas comprinhas da Forever 21 e da Ross. E aí, gente, tchau! A CIDADE NO BRASIL